13 pessoas perderam a vida depois de um grande deslizamento de terra. O flagrante é esse que você vai ver agora e é de impressionar. Olha isso, essa encosta inteira cedeu. Diversas casas foram arrastadas morro abaixo. A cena é desesperadora. Imagine quem estava lá dentro, imagine os vizinhos vendo a terra ceder e o seu amigo, o seu parente descer morro abaixo. Muitos moradores ainda estão desaparecidos. Segundo as autoridades, as equipes de resgate estão no local. neste momento em busca de sobreviventes. Essa história é da Índia e a Índia vem sendo castigada pelas chuvas típicas dessa época do ano mas que agora estão muito mais fortes por causa das mudanças climáticas.